Olá a todos! Esse é o canal Ederson Dicas e Curiosidades. Hoje vamos conhecer a loja Vovó Chiquinha, que fica na Feira da Onda, na Praia do Morro, em Guarapari, Espírito Santo. Olha, muita coisa interessante, muita coisa legal. Vou mostrar para vocês. O bom é que tudo já está com preço aí, está dando para vocês verem. Ah, sim. Muito facilita, né, Jennifer? Essa loja vende peças esmaltadas, peças em madeira, alumínio, cerâmica. Muita coisa interessante. É coisa assim, antiga, né? Estilo da roça. Para quem gosta, né? Eu pelo menos gosto. É bem interessante, é legal. São todas as peças esmaltadas. As canequinhas bem bonitinhas, tem de vários tamanhos. Agora a gente está entrando aí na loja. Tem os tapetes. Tem os pratos, né? Bem conhecido, né? Acho que quem é mais antigo, todo mundo já comeu no pratinho deste, ó. É, esmaltado, né? Eu comi quando era criança. Olha essas galinhas, bonequinhas aí, que bonitinho. Bonito. Para decoração, né? Bem interessante, né? Essa loja tem muita coisa, né? As panelinhas esmaltadas. Muito bom. E, pessoal, essa loja envia, tá? Para quem gostar de alguma peça, quem se interessar. A gente vai deixar o contato aqui, telefone, Instagram. Que a dona da loja, a Renata, ela envia, tá? Só vocês entrarem em contato. É isso aí, pessoal. Só encomendar, hein? Precinho aqui é precinho bom. Tem uns quadrinhos aí, bem bonitinho também. Isso aí. Ah, essas partes que nós estamos vendo agora, isso aqui é só para decoração da loja, tá, pessoal? Isso aí não está à venda. É, essas peças antigas aí não estão à venda. É. Tudo peças antigas. Olha a canega bonita, hein? Olha, 20 reais. Essas canecas aí de cerâmica, né? Bem coloridinha. Bom, vou tomar um café com leite, hein? É. Olha esse porta-temperos aí, que bonitinho. Muito bom. Estou gostando. Tem uns chaveirinhos. Legal. Vários quadrinhos, bem bonitinho. Mais canecas. Muito bom. Olha, essas bem coloridas, né? Isso aí é um joguinho. Tem o bule, tem as canecas. Vamos fazer o conjunto, hein, gente? Seja de vaquinha, olha, para quem gosta de peças com estampa de vaquinha. Seja de patinho. Isso aqui é serenca. Não, acho que é esmaltada também. Ah, sim, sim. Olha aí o precinho, ó. Os precinhos são bons, hein? Chaleira. Estou gostando. E aí, pessoal, tem muita coisa, hein? Vamos devagar aqui para vocês darem uma olhada. Muita coisa interessante. As canequinhas essas aí tem o pires, né? Que faz o conjuntinho. Isso aí. Aí, pessoal, ó. Vermelhinha. Eu gostei do tom de ser vermelho, hein? Olha esse jogo, R$ 85,00. Olha a lamparina, né, Espelho? É, lamparina. R$ 18,00, veja. Olha que legal. Vou mostrar para vocês aí, ó. R$ 18,00. Isso é bom, hein? Bem coisa da roça, né? Ah, sim. Para quem quer relembrar os tempos antigos. Olha os regadorzinhos com florzinha para decoração. Olha aí. Olha que legal. Aqui lá em cima, olha. Isso aí, mas para decoração, acho. Aí tem os bulis. Tem chaleira. Ó, R$ 130,00. E várias cores, hein? Olha, eu gostei desse azul, já. Dá para agradar todos os gostos. Tão diferente, né? Uhum. Muito bom. E a parte boa desse material aqui vai ficar quente mais tempo, gente. Eu acho que sim, né? Olha essa chaleira aí, que bonita. Linda. Tudo esmaltado. Várias peças bem bonitinhas. E muitas cores diferentes, né? Olha aqui o guininho lindo. Laranja. Uhum. E os pratinhos, né? Sim. R$ 28,00. Esse aqui é cerâmica. Aí tem mais lamparina, tá vendo, gente? Estampadinha, coloridinha. As canequinhas. Tem as menorzinhas, tem as maiores, né? Aí a vantagem, pessoal, tomando um cafezinho vai ficar quente por mais tempo, hein? Olha esses conjuntinhos aí, que gracinha, gente. Gostei do rosa. Bonito. Olha o suporte aí para coador de café. Lembrando que o coador de café tem vários tamanhos, tá, pessoal? Mais quadrinhos para decorar a decoração, né? Sim. As placas decorativas. Lembrando que o contato vai ficar aqui na descrição do vídeo, tá? Para a loja Vovó Chiquinha. É isso aí. Proprietária Renata Monteiro. Aí também tem umas cabaças. Para decoração, né? É, bonitas. Tem umas colher de pau embaixo. Branquinhas. Os quadros decorativos. Pessoal, essa loja tem muita coisa bonitinha. Gostei de muita coisa daí. E vocês? Deixem nos comentários se vocês gostaram também. É isso aí, pessoal. Nosso vídeo está chegando ao final. Se você gostou, dê aquele joia. Dê aquele like. Compartilhe com seus amigos. Vamos juntos fazer esse canal crescer. Tudo de bom. E fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. Amém.